As equipes da Prefeitura retiraram 18 caçambas com aproximadamente 126 toneladas de lixo e entulho. É a terceira vez que a limpeza é feita na mesma casa que fica na Avenida Terceira Radial, no setor Pedro Ludovico. A última vez foi em junho de 2022, quando 27 caminhões caçambas de entulho foram retirados do local, o equivalente a 189 toneladas de lixo. Ele já vem sendo acompanhado por profissionais competentes, psicólogos, assistentes sociais, só que ele nunca aderiu ao tratamento. Então existe uma dificuldade muito grande da Secretaria Municipal de Saúde em colocar essas pessoas em um programa porque eles não aceitam. Outra preocupação da Prefeitura com essa situação era com o grande risco de um incêndio, já que a maior parte do material acumulado por aqui pode pegar fogo facilmente. Os vizinhos ficaram aliviados com a intervenção da Prefeitura. Ainda mais que vai começar a chover agora, caos de dengue. Então foi muito bom esse ato que aconteceu aqui hoje. A nossa vizinhança aqui agradece. A psicóloga explica que pessoas acumuladoras sofrem de transtornos mentais. E é preciso acompanhamento constante para incentivar o indivíduo a aceitar tratamento. É um problema complexo, mas tem saída desde que unamos forças, governo, sociedade. Eu acho que os próprios meios de comunicação, eu acho que para levar esclarecimento para as pessoas e para a sociedade de um modo geral, que tem que entender que a gente tem que tratar a doença e ela tem que ter a atenção e o olhar que merece, principalmente em relação ao indivíduo.